Salve, galera! Tranquilão! Aqui é quem fala o Indê e bom! Sejam muito bem-vindos ao final da Guerra e Talk Revengers. Bom, eu espero que vocês curtam. Vai ser a batalha final entre a minha gangue e a gangue do Kratos. A Black Tolan, eu diria, né? E os Black Dragons do Paraguai, né? Vamos lá logo, véi. Eu espero que vocês curtam. Sejam muito bem-vindos ao vivo. E vamos à batalha final dessa grande guerra. Quem você acha que vai ganhar? Já comenta aí do lado já. E outra, qual o próximo guerra que vocês querem assistir? Já comentem também, porque eu leio todos os comentários. Esse Talk Revengers foi porque vocês pediram muito. Então, bom, comentem qual vocês querem. Vamos logo pro vídeo. E aí Se inscreva no canal. 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 No canal. Contra tipo... Cadê? Se inscreva no canal. Porque os caras...